E aí, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Abecedário da Confeitaria. Um programa de confeitaria feito com todo carinho do mundo, só pra você. E, gente, hoje a gente não tem receita. Hoje é uma técnica. Uma técnica de montagem de bolo infalível pros seus bolos ficarem bem retinhos. Então aproveita, porque tá vindo aí uma técnica de arromba. Quando eu comecei a trabalhar com bolos, eu comecei a montar bolos em formas e aros. Só que forma e aros ocupa muito espaço no nosso armário, além de serem caras e também, além de, às vezes, deformar o bolo na hora que a gente vai desenformar. Então, quando eu descobri a montagem do acetato, eu não quis saber de outro jeito de montar bolo. Então já pega papel e caneta aí pra anotar os materiais que você vai precisar pra fazer essa montagem linda daqui. Antes de começar com a montagem do nosso bolo, eu vou te dar uma dica surreal pra quando você for fazer bolo de chantilly, ele sempre sair bem lisinho e bem retinho. Pra isso, eu vou precisar de um disco de isopor que seja maior que o tamanho do meu bolo e um disco de acrílico. Aqui, no caso, eu tô usando um de 16 centímetros, porque o meu bolo é de 15. Então esse disco tem que ter um centímetro a mais que o tamanho do meu bolo. Eu vou utilizar esse disco pra cortar esse disco de isopor com a ajuda de um estilete. Então vamos lá. Vou posicionar meu disco aqui e vou cortar esse disco de isopor com o estilete. Vejam só. Vou tirar aqui o restinho. Agora aqui, eu tenho uma cópia exata desse disco de acrílico. Isso aqui vai servir de base pra que na hora que eu for alisar o meu bolo, a espátula toque no disco e não na massa do bolo. Isso também serve pra você usar pra blindagem de pasta americana. Quando você coloca o disquinho de acrílico embaixo, você pode substituir por esse aqui pra ir um disquinho de isopor pro cliente e ele não precisar ter que devolver pra você esse disco de acrílico. Tudo pronto então pra montagem do meu bolo. Eu tenho aqui um tabuleiro de 25 centímetros, o meu disquinho de isopor de 16 centímetros, tenho aqui as massinhas do meu bolo que eu vou utilizar pra montar um bolo delicioso, o recheio e a calda. Então, vamos montar essa maravilha. Primeira coisa que eu vou fazer é cortar meu saco de confeitar que aqui já tá com brigadeiro de Oreo que eu te ensino a fazer num vídeo anterior. Então, clica no card que tá aqui em cima ou então no link que tá na descrição do vídeo pra aprender esse recheio delicioso. Então, aqui eu vou pressionar e vou colocar um pouquinho desse brigadeiro aqui no meu tabuleiro de madeira pra colar o meu disco de isopor. Então, pressiono. Isso vai impedir que o bolo fique correndo caso você tenha que transportar. Agora eu vou pingar um pouquinho desse recheio por cima do isopor que é pra ajudar a colar a minha massa do bolo. Tenho aqui a minha massa black lindona que eu já te ensino também a fazer aqui no meu canal. É só clicar no card ou no link da descrição que é uma massa amanteigada de chocolate. Pra essa daqui, eu adicionei um pouquinho de cacau black pra deixar ela pretinha, igual biscoito Oreo. Ela já tá assada, resfriada e descansada pra gente trabalhar, tá? Toda vez que a gente for montar bolo é importante que a gente deixe a massa descansar pelo menos 5 a 6 horas. Então, ela saiu do forno, ela vai ficar ali em temperatura ambiente esfriando e deixa descansar. Eu gosto de deixar de um dia pro outro até pra não ter erro, porque ela fica uma massa mais firme, boa de se trabalhar e não esfarela. Tá? Então eu vou desembalar as minhas massinhas aqui. Gente, e veja só a umidade dessa massa. Essa massa é muito úmida, o dedo chega e fica úmido quando a gente tira. É uma massa muito maravilhosa, então não perca tempo e aprenda a fazer, tá? Vou afastar meu tabuleirinho daqui e vou colocar minha massinha no meio. Então, ó, aqui eu vou tirar com o auxílio da faca o topinho, tá? Só pra deixar ela mais retinha. Então, essa partezinha de cima aqui eu tiro. É uma camadinha bem leve, tá? Bem superficial. E aqui eu vou colocar esse topinho aqui numa vasilha. Gente, isso daqui nunca se desperdiça, hein? Dá pra comer com cafezinho e dá também pra fazer cake pop, enfim, uma infinidade de coisas. Então, vamos cortar outra massa. Ó, sempre nesse movimento, girando, ó. Sempre nesse movimento, girando, porque aí você consegue cortar toda por igual, tá? Ó, que bonita. Massinhas já alinhadas, agora eu vou utilizar uma ferramenta que eu adoro, que é o nivelador de bolos. Se você não tiver nivelador, você pode utilizar a faca pra cortar as camadas, tá? Isso aqui facilita muito pra quem não tem muita destreza e ele ajuda a sair as camadas todas certinhas e não ficar uma maior que a outra. Então, ele tem uns dentinhos aqui que a gente vai regulando esse cordão, que é o fio que vai fazer o corte. Tá? Então, aqui eu vou olhar o tamanho e vou, ó, serrando o meu bolo. Ó, então coloco a mão sempre no final pra ajudar. E, ó, gente, ó como fica certinha a camada, ó. Fica perfeita, tá? E como eu disse no vídeo que eu ensino essa massa, eu sempre uso duas massinhas de 7 centímetros de altura pra montar um bolo só, tá? Então, aqui vamos cortar esse também. A gente serra. Sempre apoiando com a mão aqui no final, tá? Muito bem. Ó, massinha serrada. Massinhas fatiadas, chegou a hora de começar de fato a montagem do bolo. Então, eu vou começar primeiro com um fundo, tá? Da massa, que vai ser o fundo do meu bolo. Eu vou posicionar ele aqui no disco de isopor, tá? E ele tem que ficar no meio certinho porque isso vai facilitar muito na hora da gente espatular o bolo depois com a decoração. Então, posiciono ele aqui. E agora, utilizando a minha caldinha, eu vou umedecer essa massa. Pode umedecer bem, tá? Prontinho. Como a gente vai fazer uma montagem no acetato, muita gente erra em colocar o acetato agora a partir desse momento. Não é o momento ainda de colocar ele aqui. Por quê? O acetato, ele tem vida própria. Se eu coloco ele aqui, ele vai começar a soltar e vai me dificultar a montagem. Então, aqui primeiro, eu vou fazer uma camada de recheio. Então, ó, sempre, quando eu for fazer uma camada de recheio, fazendo uma barreira de contenção, deixando de meio centímetro da borda pra dentro, tá? Afastado. Se eu quiser, eu posso utilizar uma geleia aqui no meio do bolo, desde que tenha uma barreirinha de contenção. Isso é válido pra bolo de chantilly e também bolo de pasta americana. Então, ó, vou fazer aqui, deixando sempre um meio centímetrozinho da borda, tá? Prontinho. Posiciono o segundo disco de massa aqui em cima, tá? E aqui agora é a hora que eu vou colocar o meu acetato. Antes disso, eu vou umedecer a minha massa. Você pode utilizar uma bisnaguinha pra umedecer também, tá? Eu tô usando aqui um borrifador porque ele umedece mais uniformemente. Agora aqui, o nosso amigo acetato. Eu tô utilizando um acetato de 15 de altura, tá? Inclusive, vocês vão ver que ele já tá até com fita aqui porque eu uso e reuso o acetato várias vezes, gente. Eu indico a montagem no acetato pra todo mundo porque é uma montagem barata, não ocupa espaço, porque as montagens que a gente usa, forma ou aro, fica ocupando espaço na gaveta, aquele tanto de forma alta. Isso aqui é barato, a gente acha em qualquer loja de confeitaria, reutilizável e prático, tá? Antes de colocar o acetato no bolo, eu vou tirar três pedaços de fita adesiva que eu preciso já ter na mão pra na hora que eu colocar o acetato ele não ficar soltando. Então, cortar três pedacinhos de fita aqui. Prontinho! Posiciono o acetato ao redor do bolo, tomando cuidado pra ele não pegar ao redor do disco, tá? É ao redor do meu bolo. Então, ó, posiciono ele bem. E como que eu sei, sem olhar aqui na frente, que o acetato tá posicionado da forma correta? Essas duas pontas daqui, elas têm que estar da mesma altura, tá? Ela estando aqui na mesma altura, eu sei que aqui atrás o acetato tá encostado no bolo. Então, vamos lá. Vou prender primeiro a primeira ponta aqui do acetato. Prendo a segunda ponta, sempre deixando o acetato bem firme, tá, gente? E, ó, aqui eu já posso soltar. E, por último, eu vou prender essa pontazinha aqui de baixo, ó. É pra segurar ele aqui também. Prontinho! Feito isso, agora é só continuar a montagem do bolo como se estivesse montando dentro de uma forma ou de um aro. Meu recheio... Terceira camada do bolo. Posiciono aqui. Eu gosto de sempre segurar com as duas mãos bem firme, porque se eu precisar dar uma ajustadinha, eu só dou aquela apertadinha de leve no bolo, tá, ó. E solto, tá? O bolo já vai cair certinho em cima da camada de recheio e ele vai sendo montado uniforme, tá? Então, ó, dou aquela pressionadinha de leve e vamos umedecer nossa massa. Massa umedecida, a gente vai fazer a nossa última camada de recheio. Então, vamos lá. Gente, a receita desse brigadeiro de óleo tá certinho pra montar um bolo de 15, tá? Então, ó, terminei aqui. Última camadinha do bolo. Esse disco, a gente vai virar o bumbum dele pra cima, tá? Essa parte vai deixar o bolo bem retinho e vai facilitar muito a gente na hora do alisamento. Então, ó, mesmo procedimento. Umedeço também o fundo da massa. Sempre. E aqui, tá pronta a montagem do nosso bolo. Eu vou usar um paninho Perflex aqui só pra tirar o excesso de farelinho de massa. Limpar bem o tabuleiro. E aqui, com o plástico filme próprio da massinha que a gente já tinha coberto, eu vou cobrir esse bolo, tá? Gente, esse bolo aqui, ele vai ou pra geladeira por pelo menos 4 horas ou então pro freezer. Eu gosto de levar ele pro freezer e trabalhar com ele no dia seguinte. Ele fica congelado e eu tiro ele umas 3 horas antes do freezer, tá? Dá pra ele voltar à temperatura ambiente desse jeitinho aqui. Depois eu tiro o plástico e começo a trabalhar com ele. E tá pronta a montagem do nosso bolo. Muito fácil, né? Gente, de verdade, essa forma de montar bolo eu não abro mão. Porque eu já passei por aro, por forma, por todos os tipos de montagem. E a no acetato, pra mim, foi a mais prática e a mais econômica. E eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo, porque eu já ajudei muitos alunos com esse método aqui. E se você gostou, já deixa seu joinha aí embaixo, se inscreve no canal, compartilhe com todos os seus amigos nas redes sociais e me siga no Instagram, arroba chefedarioeberson. Ah, e se ficou qualquer dúvida, acesse o meu site, www.chefedarioeberson.com.br Lá tem várias dicas, receitas novas, notícias de confeitaria e muito mais. Um beijo e até a próxima! E até a próxima!